Olá, ouvinte! O Centro de Especialidades Odontológicas 2 foi reinaugurado em Lorena. Localizado no bairro Jardim Margarida, em frente ao INSS, as obras incluíram serviços, como a reforma da sala de esterilização, melhoria nos equipamentos, reforma da recepção e dos banheiros, além da revitalização geral de todo o prédio. Esta unidade atende cerca de 700 pessoas por semana, com atendimentos como colocação de próteses, tratamento de canal e de gengiva, limpeza, extrações, biópsias, obturações, tratamento odontológico pediátrico e entre outros serviços. O Centro de Especialidades Odontológicas 2 fica localizado na Rua Doutor Francisco Azevedo Nunes, número 25. A Amanda Vasconcelos para a Rede Metropolitana.